Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e xingou o Bolsonaro de genocida e na hora que a gente ficou fazer a atuação dele ele xingou de vagabundo o Bolsonaro Que que é isso moço? Agora você vai inventar, agora você vai inventar O que é isso? Eu chamei o Bolsonaro de genocida e chamei o Bolsonaro de genocida Eu respeito muito a polícia militar, mas o senhor não estava lá na verdade O senhor não estava lá na verdade O senhor me espantou O senhor me espantou Não sei quem espantou, os quatro né Levei nada para o carro Fica tranquilo, o senhor vai ser tratado normalmente Não vamos se exaltar, não vamos ter muito tratado Eu posso conversar com ele? Você vai poder conversar na hora que ele estiver lá Porque nesse momento tem momentos flagrantes Não, eu estou falando Tá? Contratando os pontos Lá no momento eu fui me espantar E não maltratei você nesse momento Por gentileza, você repelia Por favor, você repelia Por favor, você repelia A senhora é me perguntar também? Não, eu sou a presidente do PT de Goiás Não, eu não vou parar não Não, agora eu não vou parar não Agora eu não vou parar não Não vou parar não